Fala a torcedor do Cruz Maltino. Quem tinha? Saiu agora. Ninguém esperava. Essa decisão pode dividir gravemente a torcida. Situação tensa no gigante da colina. O desfecho pode não agradar a todos. Mesmo depois da vitória internacional contra o Miami, a Almirante está novamente em uma saia justa, de acordo com informações do GE. O gigante da colina ainda não encontrou solução e momento de indecisão pode levar à decisão indesejada. Se você é novo aqui no canal Notícias do Vasco e não quer perder as próximas novidades do Cruz Maltino, se inscreva agora mesmo, porque todos os dias eu vou te mandar tudo em primeira mão. Já aproveita e deixa seu like para o YouTube continuar te entregando esse conteúdo. Sem opções de substituto para o craque Nenê, que vem sendo a estrela do time há algum tempo, amo pela torcida e valorizado por seu desempenho, o jogador deixará os campos no fim do campeonato carioca para se aposentar, e sem muitas opções para o gigante, Alex Teixeira, que só não abandonou a Cruz de Malta por falta de opção, deve ocupar o lugar de Nenê. E aí, torcedor do gigante, na sua opinião, Alex deve ou não ficar com a posição de Nenê ao fim desse carioca? Coloque nos comentários. Sua opinião faz toda a diferença para o Cruz Maltino.